No Vale do Aço, outro crime contra a vida foi registrado no fim de semana. Um homem de 42 anos foi assassinado no bairro industrial, isso em Santana do Paraíso. O suspeito da ação criminosa continua sendo procurado. E aí quem é a vítima, hein, Gisele, desse crime? Nico, a vítima é o Joênes dos Santos, de 42 anos. Ele foi assassinado neste fim de semana no bairro industrial, aqui em Santana do Paraíso. De acordo com a ocorrência da polícia, ele estava em um bar jogando sinuca com algumas pessoas, inclusive os familiares dele estavam ali perto, mas em certo momento a família saiu do local. Ele disse que preferia ficar jogando, ficou ali, mas em certo momento houve disparos de arma de fogo. Porém, aí ninguém quis falar, né, ou não soube dizer quem seria o autor destes disparos. O que se sabe é que tanto o proprietário do estabelecimento tirou o caixa, né, do bar e correu do local, e também a pessoa que estava jogando sinuca com a vítima não foi encontrada. As informações também dão conta de que por perto tinha um homem em uma moto observando ali a movimentação do bar, mas nenhuma dessas três pessoas até o momento foram encontradas, então a polícia agora segue aí no rastreamento para tentar encontrar estes homens, né, para poder dar ali um esclarecimento melhor do que poderia ter ocorrido, assim como a motivação do crime. Nico? É. Aí, né, a violência.